O meu Senhor, meu Deus, nossa bênção em tua presença Clamando o poder do sangue de Jesus sobre mim Suplindo a Deus em todo o coração, o sangue de Jesus na cruz perdeu Para salvar e libertar aquele vindo a amar Clamando a glória por este sonho Clamando o poder do sangue O meu Senhor, meu Deus, nossa bênção em tua presença Clamando o poder do sangue de Jesus sobre mim Suplindo a Deus em todo o coração, o sangue de Jesus na cruz perdeu Para salvar e libertar aquele vindo a amar Clamando o poder do sangue de Jesus na cruz perdeu Clamando o poder do sangue de Jesus na cruz perdeu Clamando o poder do sangue de Jesus na cruz perdeu Clamando o poder do sangue de Jesus na cruz perdeu Clamando o poder do sangue de Jesus na cruz perdeu Clamando o poder do sangue de Jesus na cruz perdeu Clamando o poder do sangue de Jesus na cruz perdeu Clamando o poder do sangue de Jesus na cruz perdeu Amém.